Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, a sua youtuber e blogueira de negócios. Estamos aqui hoje com a Beezer, uma empresa B2B, uma SaaS, que vai mudar e revolucionar a forma que você faz o fretado dos seus funcionários. Então fica comigo, que hoje é dia de Startup da Vez. Antes de começar a falar tudo sobre a Beezer, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Pois é, temos conteúdo toda dessa feira para todos vocês, meus amores e minhas amoras. Vamos para o vídeo? Mas o que é a Beezer, Thalita? É uma plataforma SaaS voltada ao controle do transporte de funcionários de médias e grandes corporações. Muita gente não sabe, mas as grandes empresas que ficam um pouco mais afastadas das cidades, ela tem um horário ali diferente de funcionamento, precisa sim dar transporte para os seus funcionários. E o nome desse transporte é Fretamento de Funcionários, que a gente falou ali no começo, que será a nossa palavrinha-chave de hoje. Qual que é a dificuldade disso então, Thalita? Imagina você fazer a gestão de mil funcionários, de dois mil funcionários. Cada um tem seu endereço, cada um tem seu horário, cada um tem sua dificuldade. E esse foi o problema que o pessoal da Beezer viu e falou, vamos lá e vamos resolver, que esse pessoal agora vai ter todo um controle bonitinho, porque quem desesperava era o RH, era o pessoal terceirizado que eles contratavam. Porque como é que você sabe se está sendo feito tudo o que foi combinado? Ah, vamos pagar um frete fechado ou vamos pagar o quilômetro rodado? Então a Beezer viu tudo isso e falou, vamos resolver tudo num lugar só. Pois é, essa é a solução da gente. A tecnologia desenvolvida pela Beezer permite que a empresa tenha total controle de tudo o que acontece no dia a dia do seu serviço de Fretamento, registrando através de pequenos leitores móveis de radiofrequência conectados ao aplicativo do motorista. Além disso, a Beezer conecta a empresa e o funcionário num só aplicativo. Ele transforma, ele traz essa aproximação que a empresa consegue enxergar exatamente onde esse funcionário está na hora ali do transporte. E aí dá muito mais segurança, né gente? Porque você sabe que está sendo acompanhado. Agora eu vou passar pra vocês um pouquinho de um número que você vai se assustar, mas é isso aí. E tende a crescer muito mais. Uma volta inteira na Terra são 40 mil quilômetros. Nos últimos 39 dias, eles rastrearam 430 mil quilômetros. Gente, são 10 voltas na Terra. É muito número, é muito BI pra eles estudarem, pra entregar pra todas essas empresas que são clientes deles. Momento case de sucesso. Gente, dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque eu entrevistei a cliente deles, que na verdade elas terceirizam o transporte, mas utilizam o sistema pra ser como se fosse um juiz, sabe? Como é que eu vou saber a quilometragem que a gente utiliza? Como é que eu vou pagar pra esse meu terceirizado, pra transportar meus funcionários? E eu não vou poder falar o nome da empresa, infelizmente. Mas eu posso falar o seguinte, eles são a montadora de caminhão internacional. Então vocês ficam aí descobrindo quem será esse cliente. Mas sim, falei com ela. Vamos falar o nome só dela, Flávia? Não vou falar sobre ele, não vou falar nada. Ficamos aqui no segredo. Hoje eles transportam cerca de mil funcionários por dia. É muita gente, pessoal. E ela antes tinha uma dificuldade muito grande, essa questão das rotas, principalmente, né? Rota é um negócio complicado. Como é que eu paro ali primeiro, paro aqui? E o funcionário também ficava esperando muito tempo ali no ponto, pra poder ele conseguir pegar o ônibus, assim, era muito complexo. Esse também é um diferencial competitivo. O funcionário hoje dela sabe exatamente a hora que o ônibus vai chegar, e ele vai poder ir pro ponto, tipo, dois minutinhos antes, e não vai perder ali o fretado. Isso é uma coisa que eu achei que é uma das mais importantes, porque quando eu morava no Rio, em alguns prédios, é comum ter os ônibus ali pra você poder ir pro centro, porque realmente é um pouco longe da Barra da Tijuca. E aí, gente, você tinha que chegar lá no ponto e ficar, ó... Já passou, não passou, não sei, a fila tá grande, então você não tem muita noção do que você tem pra esperar. Ainda mais era pior quando eu voltava do MBA à noite, que era 10 horas o ônibus, e ele podia passar 10 e 5 ou 10 e 20. E a Beezer resolve isso. Pessoal, contrata ele pra poder ter uma facilidade na vida das pessoas, né? E pra finalizar aqui o Casey, Flávia, obrigada por ter me atendido aí, super simpático. E o Júlio me falou que a Flávia, ela já falou contra os clientes, que foi ali, ó, acerejando o bolo pra ele fechar outros negócios. Ele já utiliza o aplicativo tem 3 anos, e a felicidade que ela tá, ela tava muito feliz quando a gente começou no telefone. Obrigada, Flávia, por aí sua participação aqui. Momento diferencial competitivo da plataforma. A Beezer não instala nada elétrico nos veículos. Eles utilizam um leitor móvel de radiofrequência ligado ao aplicativo do motorista. O aplicativo, na mesma hora, ele identifica se esse funcionário está autorizado ou não a pegar esse fretado. As empresas vão pagar agora por quilômetro rodado, não mais por contratos fechados, que era um grande problema no passado. Como ele tem os funcionários na plataforma, você pode rodar pesquisa de satisfações junto com o RH. Pode ser também uma forma de comunicação com os seus funcionários, pois todo mundo tem um aplicativo, e você pode mandar uma mensagem em todos os verões. Maravilhoso! Agora eu quero explicar pra vocês o que é controle de fretado. Vamos lá? O controle de fretamento permite conceder e organizar todas as informações de transporte dos funcionários em um único lugar. Ele vai gerar rodas otimizadas, identificar fraudes de uso, né, claramente, que isso é uma coisa muito importante, automatizando assim o serviço de transporte dos funcionários. liberando o tempo do setor de RH, automatizando toda essa parte de transporte de funcionários. Oi, Thalita, tudo bem? Como é que eu faço pra fazer essa gestão aí sem uma plataforma? É possível ou é impossível? Me ajuda. Hum, vou te falar. Bom, a pergunta é muito conivente, porque existem empresas menores que transportam ali 50 pessoas até 100 pessoas. Você pode fazer o controle completamente manual. Então, se o funcionário vai entrar no ônibus, ele assina ali a presença que ele chegou, né, e aí você depois coloca esse planilho de Excel, até 100 você consegue fazer isso bem. Porém, acima disso, fica um pouco mais difícil, um pouco mais custoso de você conseguir ter relatórios no real time ali como você precisa. Mas até 100, pode apostar na planilha, pode apostar na anotaçãozinha ali dentro do ônibus, que vai dar tudo certo. Responde a sua pergunta? Deu tudo certo. Momentinho, cerejinha no bolo. Eu tenho um ebook aqui, sempre vou falar que é diferenciado, mas é porque cada mercado, cada nicho é uma coisa diferente. Como a gente está falando sobre transporte de funcionários, existe uma legislação por trás disso, uma obrigação tanto da empresa como do funcionário, né, como todo mundo que está envolvido, se terceirizou ou não. Então, esse ebook, ele realmente está bem completo. É o guia do transporte de funcionários, tudo que os colaboradores, gestores e fretadores precisam saber. Tem realmente tudo. É bem grande o ebook. Eu falo para você baixar aqui, aprender um pouco, porque você trabalhar com pessoas, quantidade de pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Ou você que está assumindo, né, a área de RH de alguma empresa, que está um pouquinho sem essa automatização, é importante você ler. E, claro, você conhecer um pouco o pessoal da Beezer, acessa lá o site deles, pede lá uma conversa com o vendedor, conversa com o Júlio, chama o CEO, que realmente ele é um apaixonado por tudo que ele faz. A gente começou bastante antes de fazer o Startup da Vez, foi um CEO que me deu muita atenção e me deu muita abertura para a gente entender o que é realmente a plataforma. Eu fiquei muito feliz em conhecer mais profundamente a Beezer, que eu conheci ela atrás, quando ele tinha outro nome ainda, e hoje é Beezer, e eles estão focados aí na expansão nacional e fazer a logística da sua empresa, dos seus funcionários, darem tudo certo. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se a gente pode complementar alguma coisa para vocês. É sempre legal ter esse bate-papo, porque são muitos startups legais que a gente vai fazer aqui ainda. Segue a Beezer lá no Instagram, lá no LinkedIn, lá no Facebook, tem sempre um conteúdo legal para vocês que trabalham com isso, beleza? E também não deixa de seguir a maninha no Instagram, que é Menina Executiva. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho